Bom dia galera, esse vídeo eu vim falar a origem do conceito do termo idiota, que muitos xingam as pessoas, até pessoas que elas mesmas não conhecem e não sabem nem a origem do termo idiota Que é um termo que surge primeiramente na Grécia, para referir a quem? A pessoas que não participam da política, as pessoas alheias à política, as pessoas que não gostam de política, as pessoas que não se interessam em política O mundo grego antigo eram os idiotas, segundo este padrão, então podemos falar, por exemplo, que os coxinhas são idiotas? E a temologia que os coxinhas chamam os petistas de petralha são idiotas? Não, porque ambos os lados participam da política, defendem seus pontos de vista Mas, então, não se classificam, pelo menos originalmente, como idiotas Embora o termo caiu em desuso, foi manipulado, foi transformado em pessoas abitoladas, pessoas fora da realidade E por aí vai o sentido Originalmente, o termo idiota são aquelas pessoas que não se interessam pela vida política E não percebem que política é muito mais do que política partidária Só o ato de você cumprimentar um vizinho, um amigo, é um ato político É um ato que diferencia a gente, nós, dos outros animais Um ato que prova que somos seres que vivem em sociedade, seres soviciáveis Por isso, galera, vamos todos participar, não importa a sua ideologia que você acredita Vamos participar da política, fazer desse país um país melhor para todos É isso que eu tinha que falar no vídeo de hoje Comentem aí o que vocês acharam Não se esqueçam de dar like E se inscreverem no meu canal E falou, galera!